Que tal uma dica para você de casa passar esse inverno bem quentinha e também, claro, dar aquele up no visual? Então, agora a gente vai aprender a fazer esse chale lindo com a Ariane Torres. Bem-vinda, Ariane! Boa tarde, tudo bem? É a primeira vez você aqui no nosso programa. Que legal, que legal a Linhas Corrente, trazendo você aqui para compartilhar com a gente esse chale, que como eu falei, ele está lindo. Obrigada. E eu gostei muito da escolha do fio, porque deixou ele bem moderno. Bem colorido, né? Não é? Do jeito que o pessoal gosta. É, e não precisa trocar de cor, já vem tudo prontinho no novelo. Isso que é legal, que fio que você vai trabalhar? É o Artista On, ele é da coleção Cisne, 2023. Ok, é macio. Ele é 100% algodão. Ah, por isso. Então, ele é ideal para onde não faz tanto frio e também dá para usar para peças de verão, uma saída de praia. Verdade, fica uma peça leve, confortável, não esquenta. E o algodão não é mercerizado, então ele tem um toque mais macio, próximo do algodão natural mesmo. Ele é bem macio, gente. No toque assim, nossa, a gente já sente mesmo. E que lindas as opções de cores. Olha esse aqui também. É. Aquele que está lá, qual foi a... É a cor 20. 20, que é a que está na sua mão? Isso. Foi essa aí que você utiliza. Essa aqui também? Também. Essa é a 20, ó. Que é da peça pronta. Isso. Olha que bonito. Tem um mix de cores. Tem sete opções de cores, são todas assim, é um efeito batique. Todos têm esse multicolorido bem bonito. Muito bonito. Vamos começar? Vamos. Bom... Por onde começamos, então? Nós começamos pelas costas do chale, no centro das costas, e ele é trabalhado em carreira de ida e volta. Então, começa assim, pelo meio das costas. Eu vou usar aqui a agulha quatro. Certo. Certo? E eu começo com seis correntinhas. Dois, três, quatro. Vamos crochetar hoje aqui no Faça do Cic. E seis. Então, são seis correntinhas. Eu vou fechar aqui na primeira com o ponto alto duplo. Então, são duas voltinhas na agulha. Venho aqui na primeira. E faço ponto alto duplo. Aí, nesse arquinho, se formou aqui uma meia lua, né? A gente vai trabalhando as carreiras de ir de volta. Tá. Nas laterais, eu sempre vou subir quatro correntinhas, que é a altura do ponto alto duplo. E o espaçamento dos bloquinhos no meio aqui da peça é de duas correntinhas. Então, eu vou virar aqui e faço as duas correntinhas do espaçamento. Todo o chalho é trabalhado em ponto alto duplo. E aí, eu vou fazer um bloquinho aqui de quatro pontos. Que vão dar esse efeito aí bonito, né? É, esses bloquinhos que parecem um leque. Eu ia falar, parece o leque. É, é um leque, não deixa de ser um leque. Então, são quatro em toda a peça, sempre com o ponto alto duplo. E o legal, o que rende o trabalho, hein? É, essa peça eu usei dois novelos. A parte triangular foi praticamente um novelo e meio, e a outra metade eu fiz as franjinhas de bolinhas. Que deu um charme. Aí, eu faço duas correntinhas de espaço, e aqui eu já cheguei na ponta do meu triângulo. Já vou descer aqui pro outro lado. Aí, eu faço ponto alto duplo sozinho aqui. Esse chalho é uma boa opção pra ir pra minha artesanal, hein? Ótimo. Dá tempo de fazer ainda pra ter. Dá sim, ainda é bem fácil. Aí, do outro lado, eu repito a mesma sequência. Duas correntinhas, quatro altos duplos. Tá. E vai seguindo assim, ó. E aí, pra finalizar, eu faço duas correntinhas e um alto duplo sozinho. Que é o equivalente que eu fiz desse lado subindo com as quatro correntinhas. Tá. Então, são duas, e aí o último ponto alto duplo eu pego naquela mesma correntinha inicial. ó, onde eu fechei aquele primeiro semicírculo. Uhum. Aí, já dá pra ter uma noção, ó. Ele vai aumentando aqui. E daí, é só seguindo, né? Certinho. Isso. Então, na lateral, sempre vai ser a mesma coisa. Quatro correntinhas. As quatro correntinhas. Isso. Virei. Duas de espaço. E aí, nesses dois espacinhos aqui, eu faço mais um bloquinho completo desse. Pra intercalar. De quatro pontos. Isso. E também vai aumentando, né? Porque aqui eu fiz, na primeira, cairam um bloco. Nessa, já serão dois blocos. Tá. Então, cada carreira aumenta um. E com a agulha quatro e o ponto alto duplo, ele fica bem fluido. Não fica pesado. É, pra ter aquele caimento, né? Isso. Fica aquele caimento do chale. Conforto ao vestir. Isso. Então, aqui foi o bloquinho, né? De quatro pontos. Certo. Duas de espaço. Vai ser sempre assim, né? E nesse outro, eu acrescento quatro pontos. O legal é que daí é só a gente seguir a carreira anterior, né? É uma carreira só que a gente vai repetir até o final. Isso é ótimo, porque facilita bastante. Puxa mais aqui, né? Pra fazer o trabalho. É, não precisa ficar olhando o gráfico. Depois que aprendeu a primeira, já fica fácil. E é uma peça que vai embora, né? Rapidinho. Vai fazendo, vai fazendo, quando eu vi, já... Aqui, ó. Duas correntinhas. E aqui em cima desse ponto alto duplo, que é sozinho, sempre vai ser um sozinho também. Tá. Pegando aqui em cima dele. Ó, já tem metade aqui do triângulo. A outra metade, repito, espelhado, né? Pro outro lado. Cadê as crocheteiras aí em casa, hein? E os crocheteiros também? Se tiverem dúvidas, mandem lá pra gente no nosso WhatsApp. Aproveita que a gente tá ao vivo. Doze, trinta e um, zero, quatro, doze, doze, com a hashtag eu na TV. E esse chale, você também pode aumentar ele num tamanho bem maior, se quiser. Coloca três novelos. Quem gosta de usar ele nas costas, quanto maior, melhor, né? Só ia aumentar. Essa medida que eu fiz, ela é ideal pra usar a ponta aqui pra frente. Tá. Ah, é porque tem a outra opção também. É, como se fosse uma gola e aí as pontinhas você joga pra frente. Dá pra usar das duas formas. Que ótimo. E é legal agora, né, que às vezes o dia, um horário faz frio, outro esquenta, né? Então você coloca esse chale, que você vai se sentir confortável e vai ajudar a se proteger também, né? É, e onde não faz muito frio, a gente sai com o acrílico, às vezes incomoda um pouco no sol e esse daqui, como ele é algodão, é bem tranquilo. Fica confortável. E aí a gente vai seguindo assim. Então, agora na próxima carreira, ó, eu acrescento um bloquinho aqui, um aqui, um aqui. Sempre nos espaços. O ponto alto duplo, bloquinho, bloquinho, bloquinho. Então vai aumentando sempre um. Aqui tem um, dois, na próxima carreira é três. Ótimo. Então eu trabalhei um novelo e meio, mais ou menos. Pode pesar na balancinha da cozinha, se tiver 50 gramas, aí para essa parte triangular e a gente vai pras franjas. Certo. Essa franja pode fazer... Você quer mostrar na peça ali também? Pega para nós ali, Camila, por favor, ó, a peça, porque só para a gente visualizar isso, eu queria abrir aqui na bancada, ó. Vamos abrir. Você tem até um gráfico aqui, né? Ah, esse gráfico eu disponibilizei para vocês. Mostra o gráfico aqui, ó, para o pessoal printar a tela aí, tirar foto da televisão, né? Depois a gente põe também lá, ó lá, nas nossas redes sociais, ó. Esse é o gráfico, então, para a gente visualizar que é da mesma forma, né? Isso, ele é um desenho do que está aqui na peça. Ótimo, mostra aí para a gente, então. Então começamos por aqui, aquele meio círculo. Tá. Vou subir mais um pouco. Isso, perfeito. Meio círculo, ó, um bloquinho, aqui dois, e assim a gente foi seguindo em carreira de ida e volta. Só seguindo, vou te mostrar ele bem abertinho, assim, para você ver, ó. Se quiser passar a medida... Isso, por favor. Nessa ponta maior aqui, tem 53 centímetros. Tá. E na parte das costas... Ele é bem grande, né? Ficou grandinho, né? Ele tem, esse novelo tem 210 metros, é um rendimento muito bom. Muito bom mesmo. Ficou com 1,9. 1,9. E por conta dos espaços, né? Ele acaba rendendo mais o trabalho. Olha que lindo esse efeito. Mostra de novo essa imagem de cima para eu ver, ó. Por favor. E essa troca de cores é natural. Aqui eu nem me preocupei na emenda, quando terminou o primeiro, pode emendar direto. Não precisa coincidir ali. Tem um matizado bonito, muito bonito mesmo. Então agora, porque depois é só continuar, né? Isso. Agora nós vamos fazer essas franjas aqui, que foi um charme que você fez, né? É, eu gosto bastante dessa franja, porque o fio fica todo preso. Isso que eu estou percebendo agora. É, então a gente pode lavar e ele não vai ficar todo peludo. Você fez contínuo? É o próprio fio. Que ótimo. Inclusive, se não gostou do comprimento, desistiu, quiser desmanchar, você desmancha e tem o fio inteiro. Tá. Quando a gente corta as franjinhas, aí fica com o fio todo picotado, né? E você sabe que eu acho que dá até mais trabalho, né? Você ir cortando, né? E depois tem que prender, tem que contar três fiozinhos e prender. Olha, legal. Vamos aprender, então, a fazer. Essa eu uso pra várias peças. Ótimo. Então, a gente sobe... Fazer um lenço também assim, ó. Dá pra fazer menor, né? Dá. Fazer um lenço só. Pode. Uma correntinha só de subida, né? Tá. Viro. Aí eu faço um ponto baixo aqui no espaço. Eu coloquei 11 correntinhas, mas pode colocar mais ou menos o comprimento que você quiser. Uhum. E aqui a gente faz uma pipoca, que é bem conhecido no crochê. Sim, é um ponto pipoca. Duas correntinhas, e aqui você também pode colocar mais ou menos. Agora é ponto alto. Eu fiz com quatro pontos. Uhum. Quanto mais pontos, ela fica mais gordinha. Certo. Então, eu fiz aqui quatro. Aí eu solto o fio da agulha, entro aqui na primeira, que é a correntinha de subida, e puxo o meu fio lá atrás. Prendendo. Trago aqui pra frente. Aí fechou a pipoca, já fica a bolinha. E já pode fazer o outro. Aí eu desço aqui duas correntinhas pra voltar no mesmo ponto de base daqui. Então essas franjas são unidas pelo ponto pipoca. É. Aí a gente volta com a mesma quantidade. Aqui eu coloquei 11, então eu desço novamente com 11 correntinhas. E é aquilo que você falou, se quiser maior, só aumentar aí as correntes. Exato. E aqui o espaçamento também. Eu coloquei aqui no meio dos bloquinhos e no espaçamento. Certo. Se quiser menos volume de franja, pode colocar só nos espaçamentos. Então é... Aqui embaixo eu prendo com ponto baixo. Qual que é a distância que você falou? Eu coloco um em cada espaço. Ah, nos espaços. E no meio aqui dos quatro. Tá. Pula dois. Dois e dois. Tá. Aí de novo, subo 11 e faço a mesma coisa. E faço assim. Sabe o que eu queria mostrar, Ariane? As duas opções que você comentou. Ah, tá. Pra vestir. Eu queria que você vestisse lá no nosso manequim. Coloque em mim ou na moça ali? Vamos lá no manequim, ó. Vamos lá no manequim. Olha. Pra você mostrar. Porque a opção, a primeira que tava, né, é com as pontas pra frente. Assim eu falo que é de vovozinha. Olha lá. Minha mãe que tá ali, ela gosta porque ela sente frio mais nas costas. Certo. Eu sinto mais frio no pescoço. Daí eu coloco por aqui. Aí é só colocar de frente, ó. Eu cruzo e ponho as pontinhas pra frente. Fica tipo uma bola. Que bonitinho, ó. Fica lindo assim, ó. Outra opção. Tá vendo? Só a mesma peça e que você tem aí duas opções. E como ele é 100% algodão, poderia usar como saída de praia também. Ah, legal. Fazer um pouquinho maior. Lindo demais. Olha, que deságio. Pode usar como saída também. Gostei, gostei. Vamos voltar aqui que eu quero passar os seus contatos. Te agradecer. Mostrar as suas peças. Você trouxe outras peças ali. Isso. Obrigado. Eu trouxe com o mesmo fio. Tem um outro tipo de chale, que ele não é triangular, ele é em L. Tá. Então fica mais confortável pra colocar na frente. Certo. E a blusinha que é top down. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, tá, querida? Obrigada. Obrigada. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Viram só, gente? Como a gente aprende, né? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.